O viajante pode trazer com bagagem do exterior, além dos bens, manifestamentos pessoais, valor de até 500 dólares com isenção. Além disso, ele sujeita também alguns limites quantitativos. Por exemplo, ele pode trazer até 12 litros de bebida alcoólica, pode trazer até 10 maços de cigarros, pode trazer 25 charutos, 250 gramas de fumo e no caso de bens de pequeno valor até 10 dólares, ele pode trazer até 20 itens, 20 unidades diferentes, desde que não traga mais de 10 itens idênticos, dentro dos 20. Para os bens que superem os 10 dólares, a limitação é de até 3 unidades idênticas. São os critérios objetivos que visa, na verdade, mostrar que a pessoa está comprando aquilo não com finalidade comercial. Além dessa cota, ele também tem uma cota específica para as compras feitas no free shop quando ele retorna ao Brasil. Ele tem outra cota para esses bens antigos em free shop, que também é de 500 dólares e que também tem outros limites quantitativos, até mais largos do que os primeiros que eu citei. Ele pode comprar no free shop, dentro da cota de 500 dólares, até 24 unidades de bebidas alcoólicas, no máximo 12 idênticas, 20 más de cigarro, 10 unidades de artigo tocador ou 3 unidades de relógios, máquinas, aparelhos, etc. O viajante, ao chegar no Brasil, ele tendo produtos que ultrapassam o limite, ele tem que fazer a declaração de bagagem, que agora é chamada EBBV. Ela é feita via internet. Ele pode, inclusive, já preparar essa declaração no exterior. E, ao chegar, ele vai se dirigir ao fã, já tem a declaração, se verifica e paga o imposto sobre o valor excedente. Certo? E isso ele tem que fazer no primeiro aeroporto que chega no Brasil. Muitas vezes o viajante que se destina aqui ao Ceará, ele entra por outros aeroportos. Temos alguns voos diretos do exterior aqui, mas tem muitos que vêm por outros aeroportos. Então, essa questão de ele pagar o imposto sobre o que é excedente, ele tem que fazer no primeiro aeroporto. Se, porventura, numa operação da receita feita aqui no aeroporto, se verifica que ele excedeu os limites dos 500 dólares, ele não vai ter mais a oportunidade de pagar esse imposto. Ele está sujeito à pena de perdimento sobre o que excedeu a cota. Então, é um alerta importante que ele deve tomar essa providência de sujeitar a fiscalização já no primeiro aeroporto brasileiro em que ele chegar. Ele está sujeito ao perdimento dos bens e está sujeito a uma representação fiscal pelo crime de contrabando. Então, é bastante sensível essa questão no caso que isso seja feito após o primeiro aeroporto que ele tenha passado no Brasil, que é a internação dele, onde ocorreu efetivamente a entrada dele no Brasil. O free shop é uma outra cota, é uma cota adicional também de 500 dólares, em que ele pode trazer esses bens. Está sujeito também aos limites quantitativos já citados. Existem os itens denominados pessoais, que ele quer adquirir no exterior e o que está utilizando. Então, aí tem a questão de roupas que se denota que ele está utilizando, bem como um relógio, um celular, desde que seja apenas um aparelho, ele não está levando outro aparelho. O aparelho que ele está utilizando é aquele que ele adquiriu no exterior. Se a pessoa trouxer uma quantidade muito grande de objetos idênticos, por exemplo, já está mostrando que não é tudo para ela. Isso tem a questão do uso para comércio. Por isso que existem esses limites quantitativos, para ajudar a definir a situação. A máquina fotográfica também, sendo uma, está sendo utilizada, ela entra no conceito pessoal. Tablets, notebooks, não. Eles não estão nesse conceito, a lei deixa clara, que não estão nesse conceito do manifestamento pessoal. Certo? Outros eletrônicos que, fora disso, eles estarão sujeitos à questão da cota. O IDBV, a declaração de bagagem do viajante, ela é um aplicativo eletrônico em que ele já preenche, já pode preencher no último local que ele está vindo para o país, facilitando isso no momento da entrada dele para o país. Há um vídeo no site da Receita mostrando os detalhes da IDBV. Os valores em espécie que o passageiro estiver levando ou trazendo, que ultrapassaram o equivalente a 10 mil reais, ele tem que declarar, tanto na saída como na entrada, se ele estiver vindo ao país, com valores em espécie desse valor. Caso ele não faça, ele está sujeito a perdimento desses valores. Então, é importante que essa declaração seja feita. No site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, tem uma guia chamada doana e lá tem informações para os viajantes. Então, lá tem todas as informações. Tem, inclusive, um vídeo disponível, toda a explicação com relação à forma e essas instruções que nós estamos falando, né, sobre o preenchimento da denominada EDBV. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma